e aí pessoal tudo certo então hoje o pedal como vocês viram vai ser na cidade mesmo valinhos então hoje vai ser mezzo mountain bike mezzo vôlei então está acontecendo hoje eu até já não sei no canal joguinho na final da superliga b na cidade onde eu moro valinhos tem um time na superliga b e vai disputar final então os dois primeiros se classificam para superliga a então time de valinhos volta o time renata country club prestigio as empresas que patrocinam o esporte na sua cidade fica a dica então tem uma farinha de trigo mó boa da renata que é o nome da empresa vou lá e sou patrocinador do time há bastante tempo né comprando os produtos não pode ir para o estádio não pode ir para o ginásio não pode várias coisas pode ajudar o time comprando os produtos das empresas que patrocinam fica a dica então tem umas dez e meia vai ter pedal depois terá vôlei nem que seja um pouquinho fechou agora a pessoa quem quer vôlei pode ir lá pra frente da metade pra frente com certeza quem quiser ficar aqui no pedal bora já voltamos voltamos olha que complexo um caminhão dois caminhões e tem um terceiro caminhão vai ser transmissão hoje 11 horas da manhã é se você já tá vendo é porque então tem três caminhões sinal transmissão edição corte de câmera nossa então aqui ó ginásio municipal vereador ezequiel ezequiel da silva não sei quem é mas deve ser alguém que na sua chance valorizou esporte então aqui ó secretaria de esporte ela tem a ip tv junto também vamos mostrar pra vocês o ginásio antes olha lá entra por aqui só por aqui tá pessoal ó são sete e meia da manhã duas câmeras lá todo ó cadeirinhas isotônico vôlei valinhos renata aces mikasa gol renata superliga asa alumínio ó barusca eu acho instituto vedacite aqui também deve ter alguma coisa então olha lá estão quase três horas não mais três horas e meia olha lá checa que a gente tem um tem um marcador eletrônico já tem a medição da da rede olha lá o country club aqui ó esse aqui é o espaço pra quando o time de testando um dois três testando e aí a alde a aldeu praz então voltamos aqui valeu renato estamos aí 2020 já está preparado três horas antes é uma proteção para o livro alguém que foi devolver por tentar devolver aqui todos de plastiquinho isso aí a mais uma câmera aqui outra câmera aqui outra então são uma duas três mais duas cinco cinco câmeras não é brinquedo não e é isso pessoal quatrocentos mil cabos aqui eu tenho pessoal que teoricamente nem problema físico que tem alguns que tem problema mental né é que é mais escada e aquela vamos trabalhar tem que ser empurrado que a lixeira não joga em lixo no lixo não joga em lixo na trilha obrigado aqui tem a rampa então aqui quem tem um passinho mais curto quem já pode ter um passinho mais forte e ela tem as grades de pessoal só idoso não quebra o pé pra ver que bonito que é subir cada degrauzinho desse aqui fica a dica então é isso 11 horas teremos aí ela tem um vasto estacionamento pode vir tem estacionamento se eles precisarem tem estacionamento muito atrás do ginásio e super ligar 2020 bora tomara que tem um que eu não consegui vir aqui são todos os jogos 9 da noite e sabe como é que é né 9 da noite até meia noite vai dormir sei lá duas da manhã como é que eu pedalo no dia seguinte esse é uma grande problema quero ver se tem jogos na super liga a no período da tarde final de semana para facilitar a vida de quem pedala certo tá não chega tarde e aí que horas que eu vou acordar que quanto eu vou dormir para poder lá pedalar no dia seguinte não é isso que é um isso aqui é meu grande problema que eu não fui então tomara que dê certo pessoal é isso voltamos já voltamos estou aqui na avenida dos esportes em vinhedo ó você que só vai em academia mega chic custa 500 reais por mês mas pessoa que eu faz exercício até melhor até com mais vontade então fica dico vamos nos movimentar ok tem academia ao céu aberto vai lá e utiliza não fica sentado nos sofás na cama sentado na mesa de bar tomando todas vem aqui se exercitar igual esse pessoal está fazendo fechou é isso vamos mostrar um pouco da rua aqui uma coisa que eu queria mostrar para vocês o bolsonar fosse a que a gente vai não vai ter mais radar desnecessário a cidade de valinhas está efetivamente na contramão eles estão instalando cada vez mais radares nessa cidade mas eu eu queria mostrar o que eu acho que a única solução aqui ó de ó estou passando no verde tá antes que eu pessoal aqui é para que vai passar em cima da da faixa né então aqui é eu acho que essa única solução para faixa de pedestre que eu tenho que colocar lombada na minha opinião tem que ser maior e a faixa de pedestre eles entenderam eu acho que a única forma tem que ser maior porque vai causar mais estrago no carro mas não eu não acho não tenho certeza que esse aqui é o único jeito das pessoas respeitarem e vamos pô valinhos prefeitura de valinhos colocar mais radar ah esse aqui eu acho que está um pouco longe ó esse aqui é a lombada e aqui está a faixa de pedestre eu acho que tem que ser mais perto aqui ó de novo eu acho que tem que ser mais perto e maior pra pessoa realmente tem que brecar pra poder respeitar aqui ó aqui ó você viu marquinhas novas ó vai ter radar faz lombada você quer educar o povo faz lombada porque o pessoalzinho que gosta de acelerar também faz não quer que o carro detone então aqui ó mais radar vamos ouvir o presidente e fazer menos o que tem que fazer você tem que ir para o máximo da esquerda que eu podia como eu tô no meio da rua eu não tinha muito muito pra onde ir porque eu não tive tempo de olhar pra trás pra ver se eu podia ir mais pra esquerda mantém o seu pé mais alto do lado de quem tá defendendo o seu território que é o cachorro e embala com o outro pé certo dá certo também não mata ninguém então vamos lá né pessoal a prefeitura rosinha da cidade ó estamos na época de câbles nas clássicas de flanders podemos treinar aqui na cidade também é isso já voltamos voltamos então aqui a cidade de valinhos aqui é avenida do esporte lá pra frente tem essa loja amarelinha laranjinha aqui tem o colégio aqui você vai seguir pro portal da cidade então pessoal que via de jundiaí valinhos jundiaí vinhedo e passar por aqui pelo pedágio você passa pelo pedágio vira pela direita vai seguindo reto vai passar em cima vai ter uma rotatória aqui embaixo do colégio outro colégio vai virar vai virar pra direita pra esquerda pra direita vamos lá vamos lá mostrar direitinho então então você segue aqui ó o colégio o colégio pra quem for vir para o torneio de tênis na lifetennis.com.br vai virar à direita aqui no colégio ó vai vir aqui à direita espero não fazer vídeo cacetada pra aparecer no Faustão segue aqui a próxima bifurcação você vira à direita então último final de semana de abril primeiro final de semana de maio é que tem várias categorias masculina A, B e C feminina A, B e C tem uma categoria para meninos e meninas abaixo de 13 anos então você já vem participar do torneio traz a família pra vir assistir ou jogar se tiver menos de 13 anos filhos de menos de 13 anos tem uma categoria só pra eles vou passar aqui olha lá o torneio vai ser bem ao alívio e longe então aqui você vira à direita a direita aqui ok eu tava falando à direita aqui ó Life Tennis aqui ó Life Tennis vira à direita aqui é lá embaixo a esquerda se parou de descer olha pra esquerda você chegou eu não vou fazer isso porque eu não tô sem freio dianteiro aí fica gravando e pedalando vamos evitar acidentes eu vou mostrar lá embaixo pra vocês bora voltamos aqui estamos na Life Tennis aqui a quadra de cima tem um barzinho aqui ó tem essa quadra tem mais uma quadra aqui embaixo olha é um lugar super bonito super esverdeado natureza ar puro vem aqui prestigiar último final de semana de abril 27, 28 e o primeiro final de semana de maio 5 e 4 5 e 6 por ali vejam no site lifetennis.com.br tem lá todos os dados aqui eu tô no meio do pedal né aí complica né lá tem mais uma quadra tem um barzinho então pode trazer você vai jogar traz família traz esposa marido filhos irmãos pais pra passar um final de semana na natureza olha que bonito lá tem mais uma quadra tem vasto estacionamento na academia então aqui é tudo estacionamento aí tem um estacionamento tamanho de uma quadra aí ó no meio do pasto no meio do pasto vaquinha boizinho passarinho cantando tem mais tem mais estacionamento aqui lá um lugar fechado é isso aí recomendo demais olha o jesuel o jesuel grã-mestre o jesuel da empresa então aqui é o ar puro bonitinho vamos lá fazer uma visãozinha aqui é um lugar de fato bonito recomendo aqui tem esse bambuzal então daquele lugar que eu mostrei é aqui em cima olha lá aqui você vai descer por ali vai ver aqui academia life tennis 38 81 28 78 019 o código olha lá tênis condicionamento físico olha lá locação de de quarto você quer fazer seu aniversário quer fazer uma festa na empresa ou em família pessoal joga tênis mas falta convite para ir no no clube de um ou na falta vem aqui aluga as quadras aqui então aqui então aqui é daquele ponto inicial do colégio do colégio aí eu mostrei que vira para a direita vai chegar aqui embaixo e você eu não mostrei lá para o barzinho porque estava meio cheio eu fiquei meio com vergonha mas aí então ali ó ali que eu virei a direita desce aqui passa nesse muro marrom aí na próxima esquerda tem um subidão para chegar mas bora que bora certo pessoal então acho que ficou fácil de chegar fácil de saber onde é último final de semana de abril primeiro final de semana vê lá em que categoria você não é que você vai ter que jogar os dois finais de semana você vai escolher o primeiro o último de abril ou o primeiro de maio fechou valeu pessoal voltamos olha só o nível da calçada pior que deve estar aqui embaixo também todo destruído pessoal se eu não se o que não for premiere no canal ou seja primeira vez que eu estou mostrando condomínio de fazendas é outro nível então essa é uma área que eu vim pouco aqui na cidade é a área do country club o legal é que tem muita movimentação olha o pessoal o cifo que foi lá e desviou de mim tem o pessoalzinho com o cérebro um pouquinho com uma porcentagem mais usada o nível da o nível da 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 pichação precisa disso pessoal então outro lugar selvagem da cidade mais um caminho mountain bike PTT olha o nível da calçada prefeitura olha o nível da calçada aqui na minha região na minha cidade onde eu moro eu vou te falar tem pedestre viu que enfrentou aquele buraco caiu feio viu mas a prefeitura só está ó verdão é você é traçador do Palmeiras ou do Guarani que é um outro time aqui da cidade do lado não é verde das plantas todo mundo aqui leva pro negócio do futebol aqui é cheio de condomínio não dá pra andar de speed tá pessoal aqui é mountain bike que olha o nível do asfalto olha o nível da da calçada olha mas o pessoalzinho está desviando de mim já é alguma coisa o pessoal já deve estar acostumado já deve ter muito mountain bike aqui que é no meio da cidade mas aí olha mais área verde eu acho que agora tem futebol no ciclismo tem um time de mountain bike BTT do Corinthians ao Dax eu acho que envolver futebol com qualquer outra coisa não é uma coisa legal por exemplo você viu o desempenho da Raissa Golão estou falando na Europa há dois passinhos da onde o mundo do mountain bike acontece para quem quer ser atleta olímpica novamente o canal dela também tinha vídeo duas vezes por semana agora deve ter um vídeo por mês e olha lá então fica a dica pessoal vocês querem ser um mountain bike profissional vai adiantar eu vou ser campeão olímpico campeão mundial campeão brasileiro sem pedalar fora do Brasil isso não existe então Raissa volta aí volta para a Europa colégio volta para a Europa que na Europa que as coisas acontecem que tal os world tours que tal o dinheiro porque no futuro olha o nível da calçada pessoal feio né é prefeitura ah mas é propriedade particular prefeitura deveria cobrar deveria fazer e mandar o carnê para a pessoa fica a dica olha que ideia boa a gente vai dar umas voltinhas aqui no mais puro BTT aqui não conhece é o Country Club mostrar aqui eu tenho um laguinho ó mais puro mountain bike o pessoalzinho gosta de pescar o pessoalzinho gosta de pedalar e é isso por favor não confundam times de foot lixo com mountain bike então você só tem a desagregar e causar o caos deixa as empresas fabricantes de quadros fabricantes de componentes ou empresas ligadas a mountain bike tira os times de futebol fechou? que pelo menos na casa da Raiza foi a pior coisa que ela fez voltar ao Brasil fui já voltamos eu acho voltamos aqui ó feira de castração de cães gatos temos aqui aos sábados nesses estandes aqui nessas casinhas entre aspas feira do produtor que vende direto sem o sem o intermediário do supermercado e etc eventualmente pode ter um preço menor aqui a gente está tendo aula ou exame de motociclistas tem um maluco aqui pedalando aqui tem duas tem dois ginásios tem um espaço multiuso o pessoal aqui usa para fazer show musical show de igreja aqui ó água para você reabastecer seu sua garrafinha e tal eu achei legal aqui ó eu freio para animais estão boizinhos galinha patinho cavalinho porquinho cachorrinho gatinho adoções aqui adoções é facebook.com adoções corrente corrente do bem ó dica então a gente vai ver se vai no ginásio do supermercado aqui tem um stand onde tem aquela competição da semana passada que eu mostrei para vocês os cabalos lá de mar então fica rodando aqui 500 mil vezes para um lado depois 500 mil vezes para o outro aí os juízes tem tempo de verificar quem está mais dentro do padrão marcha batida marcha picada o que é marcha batida e o que é marcha picada pô aí aí complica né mas olha lá isso aqui é terra mas aí o pessoal não cuida né vira grama eu quero aqui meu gramado umas áreas lá em casa que não nasce grama eu vou lá compro pedaço de de grama vai lá e morre pedaço e aqui ó gruda tudo mas também né pelo menos uma vez por ano tem adubo equino moares e etc fora as competições fora de janeiro então esse aqui é o ginásio superliga o time voltou para a superliga A ali tem uma piscina já não é muito meu esquema é mais esquema da minha irmã da minha mãe opa quase que a bike caiu então mais esquema mais esquema das mulheres da minha vida a patroa minha mãe minha irmã meu pode deixá-las na piscina as vezes eu brigo ô vambora já cansei aqui deve ter mais uma obrazinha quem sabe uma olha lá lembra que eu mostrei no começo do vídeo ó já juntou tudo ó ó ó ó ó ó ó ó ó Olha lá, todo lotado. Aqui tem... Olha lá, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Eu vou fazer a gente Não, tranquilo, estou fazendo vídeo